É o Espírito Santo procurando aonde pousar É no teu coração, aleluia É no teu coração, aleluia É no teu coração, aleluia Onde ela quer pousar Ô glória, louvado seja o nome do Senhor Aleluia Jesus Jesus é bom Glória a Deus Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Não mereço teu amor Aleluia Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Aleluia Aleluia Abre as portas pra nós, Senhor O seu sangue remido Aleluia Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Abre as portas pra nós, Senhor Deus poderoso Te dar o meu louvor Quero me mostrar Vou me derramar Aos seus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Aleluia Abre as portas pra nós, Senhor O seu sangue remido Aleluia Me ajuda a ser fiel Eu quero chegar ao céu E te abraçar, Senhor Abre as portas pra nós, Senhor Deus poderoso Te dar o meu louvor Voltando pra casa Depois do monte Feliz da vida Leve, alegre e suave Porque Jesus É derramado o seu poder Glorioso sobre nós E isso é maravilhoso demais Deveríamos passar todas as noites Orando a Jesus Que é maravilhoso Que a gente sente A presença de Deus É maravilhoso demais Deus é fiel Estamos orando pela sua família também Todos os nossos amigos Inscritos Todos esses que estão com a gente Que a gente conversa Pelas redes sociais Estamos orando também Em nome de Jesus Por todos da nossa igreja Por todos que pediram oração Estamos orando Em nome de Jesus Cristo É o nosso compromisso com Deus Pra que se faça a vontade de Deus Na nossa vida Em nome de Jesus Buscando a presença do Senhor Sempre Puro acreditar nisso Paulo Tiago Vejo João Abraão Isaac e Jacó Veríamos nos ouvir Eu fiz ali Reunidos Cantando hosanas ao Nenê Breve este meu pensamento Será realidade Pois pra lá Vou